Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane, sou Pro de Arte aqui da Prefeitura de Bregança Paulista. Hoje vamos fazer uma atividade de artes plásticas com o artista Mondrian. Vocês se recordam daquela atividade que fizemos com as obras do Mondrian? Pois é, vamos relembrá-la? Acabamos de visualizar as obras de Mondrian. E o que percebemos? Percebemos que Mondrian utilizava as linhas horizontais e as linhas verticais nas cores primárias, que são amarelo, azul e vermelha. Isso mesmo, também tinha as cores preta e branca. A atividade que vamos fazer hoje é uma máscara utilizando a arte de Mondrian. Os materiais que vamos utilizar, as cores primárias, pode ser canetinha, lápis de cor, pode ser de cera. O material que vocês tiveram em casa, com as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Vamos utilizar régua para arriscar o horizontal e o vertical. Vamos utilizar lápis e a tesoura para recortar. No anexo da aula de arte de hoje, vocês vão encontrar este modelo de máscara. Pode imprimir ou então pode fazer um desenho à mão. O segundo passo, vocês vão fazer os riscos nas horizontais e verticais. Vamos recortar o lugar dos olhos e o lugar da boca. Peça ajuda de um adulto responsável para ajudar vocês. Depois de recortar, vocês vão utilizar as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. E vamos pintar como a obra de Mondrian. E está aqui a máscara da Procris.